Bom dia, Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o último desta semana, dizendo que a CPI da Coelci está instalada. O deputado Fernando Santana presidirá os trabalhos das investigações, tendo o deputado Carmelo Neto como vice-presidente da CPI e o deputado Guilherme Landin como relator. A CPI da Coelci motiva uma série de dúvidas, como nós já falamos aqui. Não acreditamos no seu sucesso, mas é bom a gente ficar atento para o seu desenvolvimento, porque ela, antes de ser uma investigação com a finalidade de fato de provocar que a empresa preste melhor serviço a população cearense, em vez disso, essa CPI pode beneficiar a empresa que é a concessionária da distribuição de energia elétrica no nosso Estado. E como pode beneficiar? Pode beneficiar? Porque se de repente, de repente, sabe lá, de repente se conclui para o rompimento do contrato de concessão, o contrato feito pelo Estado do Ceará com a anuência da União, o contrato feito pelo Estado do Ceará, repito, com a anuência da União e essa empresa que administra a distribuição de energia, que foi a ganhadora da licitação, lá por os idos de 1980. Pois bem, se, se, olha lá, se acabar motivando o rompimento desse contrato antes do fim, que faltam ainda alguns poucos anos, o rompimento obriga, obriga o Estado do Ceará a indenizar a empresa. E aí nós vamos falar de bilhões de reais que seriam muito úteis a essa empresa que não está mais interessada nesse ramo de distribuição de energia elétrica, como acontece aqui, porque hoje, hoje ela opera no Brasil, produzindo energia eólica. Para tanto, tem um investimento vultoso no Estado do Piauí, sendo hoje o Piauí um dos maiores parques de produção de energia eólica da América Latina, exatamente com o empreendimento dos donos da Enel, que administram a Coelce aqui. Mas, muito bem, ontem na instalação, e exatamente imediatamente após a eleição do presidente e do vice-presidente, porque o relator não é eleito, o relator é escolhido pelo presidente. Após esse momento, os três falaram. Vamos ouvir, então, o que disseram. O Fernando Santana, o Carmelo Neto e o Guilherme Landi. Eu quero agradecer a confiança de todos e já dizer que nós teremos dedicação, isenção, seriedade, e que eu já, para aquele ou aquela que a gente entende as divergências, a gente entende quem é contrário, quem tem opinião divergente, mas que essa comissão não vai fazer nenhum tipo de caça às bruxas. Essa comissão vai investigar, apurar as centenas de milhares de denúncias e reclamações que nós temos. E a comissão parlamentar de inquérito, ela precisa acontecer, como já está acontecendo a partir de agora, porque em quase 24 meses de discussão nessa casa, de debate nessa casa, inclusive começou nesta sala, com uma audiência pública, na época solicitada pelo deputado Fernando Santana, e o deputado Fernando Hugo de pronto chamou a audiência pública com a participação da Enel, em que fizemos diversos, todos nós naquele momento, questionamentos, e apontamos aquilo que a população tem como sentimento, e nada foi nos respondido. E nesse período de quase 24 meses, nunca esta casa recebeu um plano pela Enel de melhorar, um plano pela Enel de ter um canal de diálogo melhor com a população, de reparar danos quando aquelas reclamações são verdadeiras, enfim, por isso tudo, o Ministério Público fez um trabalho ano passado, e eu quero destacar, o relatório é público, eles identificaram várias irregularidades, é tanto que eles pedem lá mais de 43 milhões de reais de multa, o DECOM este ano, já aplicou 15 milhões de reais de multa, ainda pelos mesmos motivos, razão em que, a Assembleia Legislativa, após criar, constituir uma comissão para estudar o contrato de concessão com a Enel, e nós fizemos esse trabalho o ano passado, entregamos o relatório apontando praticamente as mesmas irregularidades do Ministério Público e do DECOM, e até hoje nós não recebemos da Enel nenhum plano de melhoramento dos seus serviços. Por isso, a CPI é importante porque ela vai investigar, ela vai convidar, ela vai intimar, ela tem poder de ter acesso a documentos, e ela vai acontecer, mas com isenção, com respeito, para que a gente possa, ao final dos trabalhos, apresentar à população, apresentar à justiça, e a quem de direito, para que a gente busque soluções. Lembrar que a Agência Nacional, a Enel, é a responsável, porque ela é a regula, ela é quem regulamenta, e eu estive lá pessoalmente, acompanhado da senadora Augusta Brito, vale a pena destacar. Ainda ano passado, e eu não recordo aqui o Vinícius Zadatta, e naquele momento nós apresentamos o pedido de caducidade, que foi apontado pelo relatório aqui, pelo relator na época, o deputado Guilherme Landim, e até hoje nós não recebemos resposta alguma da Agência Nacional, que regulamenta, e quando regulamenta, penso eu, que é para atender a população, tendo em vista que a concessão é pública, mas mais me parece um puxadinho para defender a Enel, sendo muito franca e sincera. Vamos morar também com a fala do líder do governo, deputado Romeu, é uma comissão realmente suprapartidária, que não é nem de governo, nem de oposição, é uma comissão realmente, que o seu foco é defender o povo cearense, o consumidor cearense, e buscar, sobretudo, justiça. Não é justo que a Enel decida sair do Estado do Ceará, vender os seus ativos, a concessão, e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós, representantes do povo, não buscarmos alternativas, tanto para garantir a segurança do Estado do Ceará em novas concessões, em novos contratos, mas, sobretudo, o que foi feito. Não é possível que a gente feche os olhos diante do que foi feito até aqui com o povo cearense, com os consumidores do Estado do Ceará. Portanto, me coloco aqui 100% à disposição e 100% do meu tempo, juntamente ao presidente, deputado Fernando, ao relator, deputado Guilherme, e todos os deputados, para que nós possamos fazer uma comissão realmente produtiva e que possa, ao final, trazer frutos para o povo cearense. Dada essa responsabilidade de ser o relator dessa CPI, tão importante para o povo do Estado do Ceará, e quero reinterar aqui o meu compromisso de poder trabalhar com isenção, mas com muito afinco para que nós possamos mostrar ao povo do Estado do Ceará, à imprensa do Ceará, tudo o que a Enel vem cometendo de irregularidades, de descumprimento de cláusulas contratuais, de descumprimento de prazos, descumprimento de decisões judiciais, como eu já trouxe para o plenário dessa casa, e como eu conversava com a deputada Lia Gomes, agora há pouco, uma empresa que tem lucros de mais de 600 milhões de reais líquido, multas de 15 milhões de reais, deputada Agenor, é troco. Então, ela paga sem nem questionar, porque, para ela, tanto faz como tanto fez. E agora está querendo, infelizmente, vender o que não pode, porque ela está querendo vender, não os cinco anos que estão faltando para concluir o contrato, mas estão querendo vender já a garantia de mais 30 anos. Então, tem muito trabalho. Eu gostaria de pedir aqui a todos os deputados, os que fazem parte da comissão como titulados e suplentes, mas também os demais 46, que nós possamos estar aqui juntos, em prol de, no mínimo, melhorar o serviço dessa empresa e fazer com que os cearenses não continuem sendo lesados. Já que, no nosso relatório, na comissão especial, né, deputado Fernando, nós pedimos três coisas. Uma delas, a abertura da CPI. A segunda, que o judiciário cearense pudesse agir de maneira mais forte contra essa empresa, o que nós vimos que tem começado a acontecer. E a terceira, o deputado Fernando já falou aqui, que foi o pedido da caducidade do contrato com... que é um contrato federal, é importante se frisar, isso é uma concessão federal, então, a ANEEL é a responsável por esse contrato e sequer nós recebemos resposta da ANEEL. Isso não pode ficar assim, essa casa não pode aceitar que a ANEEL continue nos tratando dessa forma. Então, fica aqui só um preâmbulo do muito que nós temos a fazer nessa comissão e eu fico muito feliz de poder receber essa responsabilidade e a disposição de todos para contribuir com esse trabalho. O deputado Guilherme Landim, que é o relator, antes dele falou o deputado Carmelo Neto e, em primeiro lugar, falou o deputado Fernando Santana. Na verdade, o contrato de concessão não é direto do governo federal com os donos da empresa ANEEL. O contrato de concessão foi feito pelo Estado do Ceará, que tinha a concessão dada pelo governo federal para ter a sua empresa distribuidora de energia elétrica. Essa concessão, que foi dada pelo governo federal ao governo do Estado do Ceará, é que foi leiloada e a ANEEL ganhou a licitação. Então, o Estado do Ceará, com a anuência do governo federal, cedeu o seu direito de concessão para a empresa ANEEL administrar a COELSI. Bom, o Noticiário Nacional, como já falamos ontem, tem dado um certo destaque para a movimentação dos deputados federais com relação ao aumento do fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro que sai dos cofres da União todo ano de eleição para os partidos gastarem com os seus respectivos candidatos. Na eleição passada, de 2022, de governador, senador, deputado federal, estadual e presidente da República, esse fundo foi de aproximadamente R$ 5 bilhões. Os deputados querem aumentar para a eleição do próximo ano, eleição de prefeito e de vereadores. O jornal O Estado de São Paulo hoje tem um dos seus editoriais tratando desse assunto. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estado onde está, que não há dinheiro que baste para saciar a fome pantagruélica dos partidos por mais recursos públicos. De olho nas eleições municipais do ano que vem, em meio à discussão do orçamento de 2024, os manda-chuvas de quase todas as legendas têm articulado um novo aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. Para a eleição geral em 2022, vale lembrar, os partidos tiveram R$ 5 bilhões para gastar. Um recorde. Mas, o que é um recorde? Afinal, se não, algo a ser batido. Para as eleições que se avizinham, as legendas pleteiam um valor próximo a R$ 5,5 bilhões, considerando apenas a inflação no período. Se esse despalteiro avançar e não há razões para ter fé no contrário, haja vista que quando querem os caciques se unem na disfarçatez para aprovar qualquer coisa que atenta a seus interesses comuns. Será mais um desrespeito aos contribuintes, mais uma declaração de absoluto alheamento à realidade do país, além de uma profunda desconsideração pela indignação de muitos brasileiros com essa farra envolvendo os fundos bilionários que engordam ano após ano a caixa dos partidos políticos. Os partidos, é importante deixar claro, não precisam de mais dinheiro nem manter suas atividades político-administrativas. bancadas pelo fundo partidário, nem para custear as campanhas via fundo eleitoral. O que devem fazer, mas não fazem porque não lhes interessa, é buscar meios de financiamento privado, ou seja, enquanto durar o jogo de dinheiro público, gastar menos com mais eficiência e realizar campanhas mais baratas. é algo absolutamente possível. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira com as atualizações feitas no nosso blog. Temos que a CPI da ANA finalmente é instalada na Assembleia Legislativa e terá 120 dias para apresentar o seu relatório. O grupo deve atuar pelos próximos 120 dias, podendo ter suas atividades reconduzidas por mais 120 dias. Fernando Santana garantiu que até o fim do ano, o colegiado poderá apresentar um relatório sobre o trabalho realizado. Deputado propõe nota de repúdio contra Bia Kicis, que constrangeu a deputada Fernanda Pessoa. O constrangimento se deu durante a audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, que solicitou que as pessoas sem mandato parlamentar se retirassem do local. Durante a audiência, com a ministra da Saúde Nízia Trindade, ela iniciou suas falas dizendo que muitos dos presentes ao local não eram deputados e citou uma senhora de Blazer Rosa, que estaria no celular sem se dar conta de que a pessoa era a deputada cearense e sua colega de parlamento. Moes Loyola assume o mandato de deputada estadual e é saudado pelos colegas. O pedido de João Jaime foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da CCJ na tarde da última quarta-feira e com isso ele passará de 90 para 120 dias licenciado, o que de acordo com o regimento interno permite que o suplente possa assumir o mandato neste período. E temos que o primeiro voto de Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal é a favor do juiz de garantias. O placar da votação está de 2 a 1 pela implementação do juiz de garantias e o julgamento foi suspenso e volta somente na próxima quarta-feira dia 16. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão em principal manchete temos que advogado dos Bolsonaros dos filhos do ex-presidente e pai de Morucid são alvos da Polícia Federal em ação sobre vendas de joias. Batizado de Lucas 12, versículo 2 a operação investiga desvio de presentes oficiais entregues a autoridades brasileiras no exterior. agentes fazem buscas em quatro endereços na cidade de Brasília São Paulo e Niterói. Com os destaques do Globo temos e principal destaque que general Cid e o Ocef recumpraram Rolex saudita vendido pelo filho para entregar ao Tribunal de Contas da União. O pai de Mauro Cid revendia joias recebidas por Bolsonaro nos Estados Unidos. E com as últimas da Folha de São Paulo temos que a inflação sobe 0,12% no mês de julho acima das expectativas de analistas. Eles esperavam 0,08% que o IPCA passa a acumular alta de 3,99% em 12 meses de acordo com o IBGE. E com as últimas o Planalto registrou que Bolsonaro e Cid não vacinados para a Covid em preparativo para a ida aos Estados Unidos de acordo com a CPI do dia 8 de janeiro. Muito bem. Como já foi destacado em uma das nossas manchetes, o deputado estadual Moésio Loyola teve uma recepção festiva pela quase totalidade dos deputados estaduais cearenses ontem, quinta-feira, quando assumiu o mandato substituindo o deputado João Jaime de licença médica. Moésio já foi deputado estadual em várias legislaturas até ser eleito prefeito de Campos Sales na região do Cariri. Ele foi prefeito em dois mandados seguidos. Após ser empossado ontem como deputado estadual, Moésio fez um discurso acompanhado com muita atenção pelo plenário do legislativo, após o que seguiu-se as manifestações elogiosas dos vários pronunciamentos dos seus colegas após ouvi-lo nesse seu novo momento do legislativo estadual. Moésio falou sobre a sua vida pública desde o início e logo depois seguiram-se os apartes manifestações de vários dos deputados que o tempo não nos permitirá expor todas as falas deles. Mas vamos ouvir algumas delas depois do pronunciamento de Moésio que publicamos agora. Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, de volta para o começo, se fizesse uma viajada no tempo, eu mataria muita saudade, mas teria principalmente aqui uma alimentação muito forte chamada esperança. Comecei a minha vida aqui em 87, 88, praticamente da mesma maneira como estou voltando hoje. Fazia parte de uma coligação de um estado que tinha muita perspectiva, mas tinha muito mais esperança, como também tinha na sua bagagem muita intranquilidade e muitas incertezas. Os problemas sociais do Ceará eram de um tal volume, as frustrações do cearense eram de um tal tamanho que a gente realmente se admirava quando andava pelo interior. Aparecia um moço dos olhos verdes que transmitia naquele tempo a convicção de um trabalho da transformação de uma sociedade. O que ele prometia era praticamente fosse trabalho e fiz parte exatamente dessa equipe vindo nessa caminhada, navegando nesse rio, andando nessa esperança e surfando principalmente nesse desejo como cearense. Cheguei aqui como suplente e pouco a pouco as coisas foram acontecendo. Já no mandato de 90 que disputei inclusive concorrendo em Sobral com Alexandre Figueiredo, figura estupenda, maravilhosa, amigo, com Cid Gomes, naquele tempo começava a substituir o irmão dele, que era o Ciro Gomes. A gente conseguiu naquele tempo ser votado e conseguiu uma terceira ou uma quarta posição noutros pleitos de eleição de deputado estadual. Hoje, vendo o Osmar presidindo essa sessão, vendo o Zezinho sentado ao seu lado, eu sinto a saudade do passado, mas sinto a esperança misturada o velho como o novo. Os que aqui chegaram depois, os que aqui renovaram o parlamento e que hoje fazem parte de um novo momento de convicção e ao mesmo tempo de oração e de direção de uma esperança social. Vim aqui hoje bem renovado. Fui fazer uma experiência no interior, matando saudade de Camanião, conhecendo Tejipreá mais de perto, vendo as dificuldades das agruras da natureza, das intempérias do tempo e cheguei aqui, por exemplo, hoje com a coisa. Posso estar mais velho, mas estou 100% mais renovado. Aprendi, frequentei uma escola chamada vida, chamada dificuldade. Fui para perto exatamente dessa dificuldade e aqui eu queria fazer uma dedicação exatamente a essas dificuldades. O Cariri praticamente quando eu fui ser prefeito de uma cidade do interior, o Cariri começava na Barbalha e terminava exatamente no Crato. Era o Crajubá e eu fiz parte exatamente de um discurso que mandaram eu parar. Não é isso não. E eu insisti exatamente nas audiências públicas que era a vez, era a hora de se modificar e se desse também chance aos menores. Eu sempre defendi a industrialização. A fábrica de calçados pode ser na cidade grande. A fábrica do apetrecho da fivela pode ser numa cidade pequena através exatamente de criatividade e de envolvimento também. Hoje não é só o emprego, hoje existe uma coisa de diferença chamada geração de renda. Tem uma música exatamente de um conjunto que diz I strike the joy que quer dizer eu comecei uma brincadeira. Zezinho me chamou, me insultou, me inflamou, me deu muita corda, deu muito mais corda do que eu precisava e eu já me considerava assim um pouquinho arquivado em termos de parlamento. E eu disse eu vou dar uma brincada para ver realmente se essa coisa acontece. Uma candidatura que se fosse assim a gente compararia com uma salve rainha. Era gemendo e chorando no Vale de Lágrima. E eu realmente fiz isso todos os lugares que eu frequentava estavam ocupados e bem ocupados. Pessoas que vamos dizer frequentemente usaram ocuparam o espaço e eu tive que exatamente aceitar em vez de um banco uma pontinha no banco para naturalmente plantar ali uma esperança. Ainda fiz em 90 dias 18.716 votos. Dizer que faço parte exata aqui exatamente de uma mistura boa que eu espero misturar a juventude de vocês com a vontade de acertar aqui. Muito bom ver de novo aqui uma Genô Neto que foi talvez o prefeito mais talentoso que o Iguatu já teve em todos os tempos. Me encontrar aqui com Osmar Baquite esse é como diz Fernando esse é o turco esse é realmente se ele fosse o centroavante ele era aquele centroavante trombador um cara realmente que só merece pela sua garra só merece de minha parte o respeito e a admiração. Um Zezinho mais jeitoso muito mais jeitoso mas um amigo fraterno de momentos de dificuldade de me chamar de me convencer e eu peguei a corda e fui e quero aqui agradecer fui um dos deputados mais votados ainda do Forquilha fui ainda o segundo deputado mais votado em Camposales cidade lá do Cariri fui muito bem votado no Araripe fui muito bem votado também na Vajota ainda fui votado por exemplo no Tianguá ainda fui votado na Viçosa do Ceará ainda fui votado na terra em que meu pai por exemplo e minha mãe estão aceptados que a nossa querida Groaíras fui votado lá na Potengi através de duas famílias que todas duas pelos dois lados chegaram à prefeitura Alves e Guedes e quero agradecer a todas as duas famílias aqui pelo amor pela dedicação e pelo apoio agradecer ao Zé Gordinho lá também no município de Araripe o Osmar já foi votado no Araripe conhece exatamente a força exatamente do Araripe agradecer a todos para não ser injusto agradecer a Sobral aquele grupo de Sobral agradecer a Groaíras agradecer a Serra da Ibiapaba exatamente foram poucos os votos para quem tinha muitos votos mas é muita vontade para quem tem o desejo de acertar aqui naturalmente a minha gratidão não ganhei dinheiro em política ganhei experiência não ganhei dinheiro em política fiz amizades tentei dar bons exemplos você pode dizer ou podia dizer o Moésio era brigando o Moésio era desafurento mas você nunca ouviu a pessoa botar o dedo na cara para dizer o Moésio é desonesto o Moésio é ladrão o Moésio me enganou o Moésio fez isso aquilo então eu queria exatamente com esse desejo hoje vendo resgatar aqui a família morta aqui presente e outros outras figuras boas que estão aqui presentes de dizer que para mim antes de ser uma alegria é uma honra mas antes de ser uma honra é uma felicidade mas antes de ser uma felicidade é uma responsabilidade muito grande ser deputado ser dedicado obrigado ao meu partido PP mas aqui uma gratidão principalmente ao moço que não pôde nem me dar muita atenção por uma questão mas me deu todo o amor no sentido de fraternidade e respeito ao meu querido amigo sobrinho Mozes Rodrigues que sem dúvidas foi assim a peça fundamental a me dar corda a chegar de madrugada e dizer não vai vai para frente não desiste e foi isso realmente que aconteceu foi uma brincadeira de candidatura é uma seriedade muito grande de mandato é o que eu quero Zezinho a minha gratidão a você ao seu filho ao PP aos companheiros foi muito bom conviver realmente com todos os companheiros do PP e é muito bom conviver dos mais velhos aqui eu tinha muita saudade dos mais novos aqui eu tenho muita esperança muito obrigado e eu me sinto muito feliz meu querido amigo Fernando Hugo a quem eu devoto todo o respeito e toda a admiração muito obrigado é um prazer muito grande conviver eu sou um de vocês a partir de agora bom lamentavelmente não vai dar para nós publicarmos as manifestações que foram feitas ao deputado Moés Loyola que foram muitas dos deputados Osma Baquite Fernando Hugo Queiroz Filho Cláudio Pinho Romeu Aldiguere Felipe Mota Diacis Diniz e vários outros obrigado pela audiência dispensada na próxima segunda-feira com a proteção de Deus estaremos de volta às 11h45 Letícia Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira Ok Obrigado Obrigado